E se acabar Você diz que sonho de ser feliz Vê se falar sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o short da alegria Simpon Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou e vou mudar Ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz De sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Dança o short da alegria Dança o short da alegria Todo mundo sorrindo Vê se fala sério Vê se fala sério Contra a tempestade em copo d'água Dança o short da alegria Se afogando em agonia Se afogando em agonia Vê se fala sério Vê se fala sério Vê se fala sério Obrigado.